Mais uma brincadeirinha aqui. Eu preciso deixar claro no início desse vídeo. Isso aqui se trata de uma brincadeira, tá? Porque vocês ficam... Eu já fiz até um vídeo sobre isso. Vocês ficam tão incomodados com as brincadeiras que a gente faz por aqui que não dá pra entender muito, não. Não dá pra entender muito, não. Eu faço as cheerlists e vocês ficam incomodados com as cheerlists. Olha só que absurdo. Ele colocou tal filme aqui, tal filme ali. Ele só fala besteira e tudo mais. Gente, é brincadeira. Lugar de brincadeira não é lugar de crítica. Beleza? Vamos combinar logo do início do vídeo aqui? As críticas, eu falo quando eu fizer a crítica dos filmes, quando eu fizer os reacts, quando eu fizer coisas mais sérias, quando eu fizer reacts de texto, quando eu conversar com vocês sobre um determinado assunto, fizer um vídeo sobre um determinado assunto, ali a gente fala sério. Aqui é uma brincadeira, tá bom? Brincadeira não é crítica, tá bom? E o que é brincadeira que a gente vai fazer agora? Cena mais marcante da história do cinema. Vamos fazer essa brincadeira? Parênteses. Quando estamos falando de brincadeiras, não significa que em alguns dos casos não há fundo de verdade ou coisa séria. Eu posso falar coisas sérias aqui no meio também. Em outros momentos, brincadeiras. Beleza? Calma, birutubers. Calma, birutubers. Youtubers, calma. A galera aqui da Twitch sabe que aqui a gente está falando de brincadeira. Mas não é só o YouTube, não. O YouTube não é o pior dos casos, não. Os birutubers não é o pior dos casos. O pior dos casos é o Twitter. Quem diria que o Twitter seria o pior dos casos, né? Quem diria? Porque a galera quando vê os... As cheerlists, eles pegam lá o último frame do filme, tira o print, joga no Twitter e fala Olha só que absurdo! Ele fez isso, isso e isso. E aí no meio do vídeo eu estou falando Olha só, vou botar esse vídeo aqui só para o bait. E eles não viram o vídeo. Então, ó. Brincadeira. O que está acontecendo aqui, tá? Confundo de verdade. Porque eu vou dar a minha opinião, assim... Mas sem fortes embasamentos porque não é o interesse aqui nesse vídeo, tá? Vamos lá. Cena mais marcante da história do cinema e aqui a gente tem um ranking, né? A gente tem um ranking de cenas onde a gente vai tentar estabelecer a maior cena do cinema. E já vi aqui que é cena mais marcante da história do cinema que na verdade é da história do cinema americano, né? Porque não tem um filme que não seja americano aqui. A gente já entende muito bem. É provavelmente uma lista feita por um americano e o americano não sabe ler legenda. De certa forma, a gente até inveja um pouco eles porque uma indústria forte significa isso. Significa que o povo americano vê filme americano, né? Então vamos. Vamos lá. Colisão de A Viagem à Lua ou A Primeira Vez que Forrest Correu. Olha só. Cena mais marcante da história do cinema aqui com grau de opinião. Claro. Embasado com aquilo que eu conheço. Não é só a opinião do gaveta não, tá? Com aquilo que eu conheço, com que experimento e tudo mais. Mas vamos lá. Colisão da Lua. Tá? Até porque Forrest Gump é ruim. Ruim. E não vou embasar sobre isso porque eu falei pra vocês que isso aqui não é crítica. É só um videozinho de brincadeira. Ih, esse aqui vai espumar. Isso aqui vai espumar. A cena da confissão em A Bruxa de Blair ou A Morte de Mufasa em O Rei Leão. O que vocês acham, chat? Diz aí. Porque pra mim não tem jeito. A cena da confissão. Não tem jeito. Essa aqui é forte, tá? Essa aqui é forte. Dá pra mudar? Dá. Mas não vou mudar. Essa aqui é forte. Mar não tem como. Bruxa de Blair. Um dos maiores filmes de terror da história. Um marco da história do cinema digital. Não tô falando nem só da história do cinema de terror, não. É um marco da história do cinema digital. A dança final de Johnny and Baby ou A Morte de Dumbledore. Isso aqui é muito marcante. Sobretudo pra brasileiro, né? Sobretudo pro brasileiro. Opa. Sobretudo pro brasileiro. Isso aqui é uma cena muito marcante porque esse filme é o filme da Sessão da Tarde. A gente cresceu vendo isso aqui. Mas Harry Potter 6 é um dos melhores de Harry Potter. Pica. Cara, olha. Um filme brasileiro, gente. Será que essa lista foi feita por um brasileiro? Ou feita por um americano? Porque o americano também acha que filme brasileiro se resume a Cidade de Deus, né? Acho que foi feito por um brasileiro porque as imagens estão em português, né? As imagens são feitas em português. Então é um brasileiro que acha que o cinema é só o cinema americano mesmo. Apresentação do Simba em Rei Leão ou quando o Dadinho diz que é Zé Pequeno. Porra. Difícil, tá? Essa cena é icônica. Mas porra, a cena que também cantando a música é o ciclo sem fim. Essa é difícil. Foda-se. Foda-se. Olha, eu ia clicar no Rei Leão, mas cliquei nisso. Aqui, sem dúvida. Sem dúvida. Nenhuma. O Voo da Bicicleta é muito bonito, muito legal. Mas esse é um dos filmes que eu menos gosto do Spielberg. Então, não. com certeza eu vejo... Você vê gente morta? Com que frequência? O tempo todo. Puta que pariu. Arrepio. Arrepio na hora. Na hora. Shyamalan é pica. E esse filme mais... Um dos mais picorudos dele. Pica. Gente, a cena... Não sei se vocês lembram de Seis Sentidos. Vocês lembram de Seis Sentidos? A cena... Que o menino tá dentro do carro com a mãe. Cara, eu lembro dessa cena e eu começo o meu coração já a apertar. Meu coração já começa a apertar. Eu me cargo dessa cena até hoje. Até hoje eu me cargo dessa cena. O menino tá no carro junto com a mãe. Eles tão no engarrafamento. Estão no engarrafamento. E aí vai ser a primeira vez que o menino vai contar pra mãe que ele vê gente morta. Porque ele só tinha contado pro Brice Willis. Né? Só tinha contado pro Brice Willis até aquele momento. Ele vai pela primeira vez contar pra mãe que ele vê gente morta. Ele conta pra mãe. E a mãe fala... Ah, tá de sacanagem. A mãe é a Toni Collette, né? Você tá de sacanagem, porra? Que isso? Você vê gente morta? Para de brincadeira. Aí o menino fala assim... Você sabe por que que a gente tá no engarrafamento? Aí ela... Por quê? Uma velhinha foi atropelada. Nossa. Tô arrepiado real aqui. Tô arrepiado real. Uma velhinha foi atropelada. Aí a Toni Collette fala assim... Você começa a se esticar assim, sabe? Onde é que você tá vendo? Cadê? Nossa. Aí o Joel Oseman fala... É porque ela tá do seu lado. Puta. Aí a câmera mostra a velha morta do lado assim... No carro batendo na porta assim... Nossa Senhora. Tô arrepiado até na nuca agora. Gente. Que isso? Que cena? Que cena? Que cena? A dança de Vincent e Mia em Pulp Fiction. Ou Eu Sou o Rei do Mundo em Titanic. Porra. Eu Sou o Rei do Mundo. Eu Sou o Rei do Mundo. Porra. Não. Titanic é pica. Para com isso, gente. Vocês estão... Vocês têm preconceito com o melodrama. Vocês têm preconceito com o melodrama. É um dos melodramas mais lindos da história do cinema. É um dos melodramas mais lindos. É. Aí depois ele conta da avó. Lindo. Lindo demais. Mas... Titanic. Fato. A despedida do casal em Casablanca. Ou o Ferris cantando Twist and Shout. Eu nem sou fã de Casablanca. Mas eu não gosto de... Curso da vida doidado. Não curto tanto. Porra. Isso aqui é brincadeira, né? É até bonitinho o momento do vaso ali no Ghost. Mas... Sem comparação. Sem comparação. O jantar da Dama e Vagabundo. Ou Marilyn Monroe e a cena do vestido. Porra. Muito melhor. Billy Wilder. Maravilhoso. Batalha final de Ultimato. Vingadores Ultimato. Ou... Você está falando comigo? Are you talking with me? De Taxi Driver. E aí? E aí? Como é que fica? Com certeza Vingadores. Brincadeira. Brincadeira. Calma. 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 Eu sei que você já estava saindo do vídeo. Calma. Calma torcedores. Calma torcedores. Tá? Mas... Brincadeiras à parte. Assim... Taxi Driver é um dos filmes que eu menos gosto da Scorsese. Mas essa cena é icônica. E a batalha final do Vingadores Ultimato é boa. Tá? É uma catarse muito bem construída. O filme ele vai se construindo até essa cena de maneira brilhante. Tá? É... É talvez uma das cenas que... Que revolucionou a experiência da sala de cinema. A gente estava conversando no vídeo anterior, inclusive, sobre isso. Sobre como a sala de cinema tem que se reinventar com a chegada do streaming. O... Vingadores Ultimato, com essa cena aqui final, revolucionou a experiência com a sala de cinema, de certa forma. Deixando de oferecer aquela experiência passiva, onde o espectador fica quieto na sala. Para oferecer uma espécie de espectador torcedor. Sabe? A galera entra em catarse com essa cena. Entrou em catarse, nas salas de cinema com essa cena. E a gente vem vendo isso crescendo nas salas de cinema. Não só com filme de super-herói. Mas a gente vem vendo, por exemplo, o show da Beyoncé. Show da Taylor Swift nas salas de cinema. Mostrando com que o espectador da sala de cinema vem se transformando também. E essa cena foi uma das cenas importantes para essa transformação. E quando a gente fala transformação, a gente não está falando de boa ou ruim não, tá? Mas nesse caso aqui em específico, eu acho essa cena muito boa. É uma catarse muito bem construída. O... Capitão América lutando contra o Thanos. Lá se fodendo. Aí abre assim o mundo, as pessoas chegando. Pô, é boa. É boa. Cena é boa. A despedida do professor Keating ou a despedida de Don e Brian no carro. Pô. Cara... Sabe, eu sei que... Mas isso aqui é bonito. É ruim, mas é bonito. Sabe? Sabe aquilo que é ruim, que é bonito? Sabe? É feio, mas é legal? Sabe qual é? É cafona. Cafona demais. Mas é cafona, mas é legal. Então eu vou botar o prêmio cafonice aqui. O prêmio cafonice vai para a despedida de Don e Brian. Beleza? Ah, porra. Sem sombra de dúvida. Primeiro que o profissional é ruim. E não é brincadeira, é ruim. Só não vou fazer crítica. Não peçam. Mas Jack and Rose na Pro do Navi. Isso aqui não existe, gente. Isso aqui foi replicado e reproduzido inúmeras vezes. Não tem como. Aí sobe Selene Dion cantando. Não tem como. Não tem como. O momento que Truman vai embora ou a morte do Homem de Ferro em Vingadores. Dois bons momentos. Dois bons momentos. Cantar? Não. Cantar eu só canto o Belo aqui. Só canto o Belo aqui. Se vocês fizerem... Já pedi para vocês fazerem em inteligência artificial o Belo cantando a Internacional. Agora eu quero ver o Belo cantando... My Heart Will Go On. Quero ver. Duvido. Aqui. Eu vou deixar o Vingadores vencer essa. Eu gosto do show de Truman. Mas eu vou deixar o Vingadores vencer essa. Só porque essa disputa aqui... Foi um pouco desleal para os Vingadores. Tá? Então eu vou deixar o Homem de Ferro ganhar dessa vez aqui. Serenata do Patrick na escola. As 10 coisas que eu dei em você, não é? Duelo final de Harry e Voldemort. Duelo de Harry e Vandu. Não tem como. Maravilhoso. Eu gosto muito de Harry Potter, tá? Eu gosto. Dos filmes especificamente. Eu não gosto tanto dos livros quanto eu gosto dos filmes, não. A cena das rosas em Beleza Americana. Ou quando Ana diz que é só uma mulher. Uma linda mulher, né? A cena das rosas é bonita. É bonita. É marcante. Tá? Cena do banheiro. Apesar de aqui ser uma disputa grande, tá? Poderiam ter colocado Jurassic Park numa outra disputa aqui em cima, sabe? Mas, pô, porque essa cena aqui é foda demais. Essa cena aqui é muito forte. Essa cena é muito forte. Pô, o Spielberg Face que o Spielberg faz no rosto das crianças. A água tremendo, o dinossauro chegando, a chuva. Pô, essa cena é muito forte, mas não tem como. Essa aqui é uma das melhores cenas da história do cinema. Muito provavelmente difícil de ser batida aqui. Muito provavelmente difícil de ser batida. Agora, como é que a gente faz pra ir pro outro lado? Aqui. Tá. Eu acho que não vai dar pra... Não dá pra gente ir pro cantinho. Vai ter que ser assim, pequenininho, tá? Eu vou falando pra vocês. Ahn... Rock Balboa, a subida lá nas escadarias, ou a morte do Jack no Titanic. De novo Titanic, gente. Ah, mas o Jack... Mas a Rose foi uma filha da puta, porque não deixou o Jack ficar em cima da... Da... Da porta e tudo mais. Foda-se. Não dá pra dar zoom. Some. Aqui, tá vendo? Some o lado. Viu? Fica sumindo. Se não, eu daria o zoom. Ahn... Não cabia... Os dois iam acumular... É, também tem isso, né? Se os dois subissem, ia afundar. Ponto. Ou um ia tombar, ia ter que ficar os dois equilibrando ali. Não ia dar certo. Ponto. É isso. Jack morreu pra salvar a Rose. Isso é melodrama, gente. Emoções exageradas. É uma das características fundamentais do melodrama. E a gente já conversou sobre isso, porque tem melodrama no Introdução ao Cinema. Tem uma aula sobre melodrama no Introdução ao Cinema. Quer conhecer as características do melodrama? Pra vocês entenderem como é que funciona a Titanic, assina o Introdução ao Cinema. O curso mais charmoso do Brasil. Faça parte do Introdução ao Cinema. Vamos. A cena que o Thanos estala os dedos ou a execução de John Coffey. Chega de Vingadores, né? Dança na boate de as branquinhas. Com certeza essa lista foi feita no Brasileiro. Com certeza. Só brasileiro gosta de branquelas. Nos Estados Unidos, as branquelas não fez o sucesso que fez aqui. Mas com certeza. Se tem uma lista de maiores cenas da história do cinema as branquelas, é porque a lista foi feita por um brasileiro. Isso aqui é estatístico, tá? Quando o Neil desvia das balas. Não tem jeito. Gandalf não deixa Balrog passar. Balrog. Senhor dos Anéis. Ou a tortura em Laranja Mecânica. Senhor dos Anéis. Eu não sou tão fã de Laranja Mecânica. Eu não sou tão fã de Laranja Mecânica. Cara, não. Isso aqui, pô. Filminho de Primo Rico. Você me respeita. Por que o filme do Primo Rico tá aqui nessa lista? Me respeita, pelo amor de Deus. E ainda me coloca em disputa com o Homem-Aranha. Com o Beijo Invertido. Pô, isso aqui é cena brilhante. Isso aqui é melodrama de novo, gente. Isso aqui é melodrama. Isso aqui é o... É o auge do melodrama contemporâneo. O mascarado que não pode mostrar o rosto, mas o beijinho assim na chuva. Beijo na chuva, gente. Gente, assim, depois desse encontro aqui, que eu tô mostrando, só a cena melodrama tá passando. Só a cena melodramática tá passando. Vocês entenderem o potencial de uma ferramenta como o melodrama pra criar catarse no cinema. O melodrama é lindo demais. Pra vocês entenderem como o melodrama funciona. Como o melodrama constrói essas catarse. Como o melodrama é tão fantástico que tá aí batendo todos os filmes aqui nessas listas. Você tem que acelerar uma introdução ao cinema. Não tem jeito. Não tem jeito. A aula de melodrama tá assim, ó. Pica, tá? A cena do baile em Footloose. Terry Creels ou o som de Vanessa Carlton. Mais uma vez as branquelas. Ah, Footloose. Nem gosto tanto. Isso aqui é pro tio João, né? O saco plástico em beleza americana. Ou King Kong em cima do prédio. Pô, e é o King Kong do Jack... Do... Como é o nome do diretor do... As branquelas aí? Do... Senhoras Anéis? Como é que é o nome do diretor mesmo? Peter Jackson. Né? Cara... Eu nem gosto desse filme do Peter Jackson. Mas essa cena é tão bobinha. O que eu vou botar o ele? A cena da bicicleta em Cidade dos Anjos. Vincent Jules apontando a arma. Pô, essa cena inicial de Pulp Fiction é boa. 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 Pô, o juramento de Scarlett O'Hara. Ou a sequência da Caixa em Sevens. Juramento de Scarlett O'Hara. Apesar de... Ser um filme bem racistinha. Não tem como. Pô, esse aqui é difícil, hein? Esse aqui é difícil, hein? Charles Chaplin brincando com o Globo. Ou o show de talentos em Meninas Malvasas. Isso aqui que é foda. Porque eles colocam... O cara colocou... A disputa de coisas muito... Banais. Tipo... Sabe? Olha essa disputa aqui. Footloose contra as branquelas. E aí ele coloca Mean Girls com... Com Chaplin. Ou me coloca... Psicose com Jurassic Park. Porra. Divide as paradas mais maneiras, cara. Divide as paradas mais maneiras. Não tem como. Isso aqui vai ficar com... Cara... Olha o que eu vou falar. Eu vou colocar... Meninas Malvadas. Eu vou colocar Meninas Malvadas. Mas eu vou explicar por quê. Eu vou explicar... Porque essa aqui... Grande Ditador... Não está entre os meus filmes favoritos do Chaplin. Então é por esse motivo, tá? Por esse motivo. Por não ser o meu filme favorito do Chaplin. Eu vou colocar o show de talentos de Meninas Malvadas. Porque essa cena aqui é icônica. Icônica. Não tem como. É esse o critério. E foda-se. Vocês sabem que é uma brincadeira. Eu já avisei. Não é zoeira, gente. Vocês acham que quando a gente fala que Meninas Malvadas é bom, é zoeira? Mas não é. Isso não é zoeira. Meninas Malvadas é bom. É bom. Agora, claro... Isso que é melhor? É. Mas eu vou colocar ele aqui... Porque é icônico. Eu quero botar ele como icônico ali. Porque o Chaplin não é o melhor... Não é o melhor do Chaplin pra mim, pelo menos, ali. Tá? Então é por isso. Esse é o motivo. Critério foi frágil? Foi. Foda-se. Mas eu quero botar. É isso que importa. Não. Não é melhor que o Chaplin. Pelo amor de Deus. Foi isso que eu falei. Não é melhor que o Chaplin. Mas foda-se. É isso que eu quero. Porque é bom. O que é bom é... O que é bom é... Eu sou seu pai. Não. Cena do batizado. Poderoso chefão. Muito melhor que o Indiana Jones fugindo da bola gigante. Porra. Here's Johnny. Muito melhor do que legalmente loira. Ih. Rasta la vista, baby. Não. A primeira cena de Dom Vitor Corleone. Pica. Pica. What? Homem-Aranha. Pica demais de novo. A morte do tio Ben. Mas não. Três homens em conflito. Essa cena aqui... Ao som de Daniel Morricone. A cena do cérebro no jantar. A perseguição em Mad Max. Perseguição em Mad Max. É pica, tá? Vamos desse lado aqui de novo. Vamos continuar desse lado aqui. A morte de Jack em Titanic. Que é a execução de... Fácil. Fácil. Melodrama. Os dois são muito melodrama, tá? Muito melodrama os dois. Que puxam pela... Pela simplicidade das ações. Da... Criação de empatia com o espectador. Simplificação dos sentimentos. Tudo isso que são características do melodrama. Que estão em ambas as cenas. Mas a morte de Jack é muito mais forte. Não vai passar. Ou... Neil desviando as balas. Neil desviando as balas. Muito mais icônico. Muito mais icônico. Beijo invertido. Porra, beijo invertido é pica. Aliás, beijo invertido do Homem-Aranha parece nome de... Posição sexual, né? A posição... Beijo invertido do Homem-Aranha. King Kong em cima do prédio. Ou Vincent apontando... Ah, é. Full Fiction. Juramento de Scarlett O'Hara. Ou show de talentos em Meninas Malvadas. Meninas Malvadas é aqui com convicção. Aqui com convicção. Tá pica, hein? Aqui, ó. Tá chegando. Tá chegando, tá? Darth Vader diz que Luke é pai. Ou a cena do batizado em Poderoso Chefão. Cara, as duas cenas são muito foda, tá? Muito foda. Eu acho que vai dar ruim aí, hein? Vai dar ruim pra Poderoso Chefão. Que vai perder duas seguidas, hein? Não. Darth Vader diz que o Luke é o pai. Ao contrário. Pelo amor de Deus. O Darth Vader diz que é o pai do Luke. Então aqui... Apesar dessa cena ser forte, mas rios Johnny. O Iluminado é um dos melhores filmes do... Do Kubrick também. Muito forte, tá? Muito forte. Mas três homens em conflito. Agora... Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. O que nós temos aqui? Qual vai ser a parada? A viagem na lua ou a cena da confissão em Bruxa de Blair? Uma das cenas mais importantes e icônicas da história do cinema. Mas como isso aqui é sobre mim... Eles não deixaram nem eu escolher esse. Eu tô clicando aqui, ó. E não tá indo. Tá? Não tá indo. Tô clicando e não tá indo. Então vai ser a Bruxa de Blair. Mas não por isso. Porque eu iria escolher mesmo, tá? A morte de Dumbledore ou... Meu nome é Zé Pequeno, porra. Também não tá deixando eu clicar. O que que tá acontecendo? Ah, ó. Tá zoando a parada. Tá zoando. Tá zoando. Agora... Ah, aqui pegou. Aqui pegou. Sexto sentido. Ou... Eu sou o rei do mundo. I'm the king of the world! Mas... Pô... Aqui. Eu vejo gente morta. Eu vejo gente morta. Porra, eu vejo gente morta muito forte. A despedida do casal em Casablanca ou a cena da chuva em Cantando na Chuva. Não tem como também. Essa aqui é forte concorrente. Forte concorrente. Mary Murray, a cena do vestido. Muito mais forte do que... Você está falando comigo. Muito mais forte. Agora já deu, né? De cafonice. Vamos lá com... My heart will go on. Melodrama no talo. Assino introdução ao cinema. Mais uma vez eu vou falar isso. Porra, a aula de melodrama tá linda, gente. Eita! Homem de Ferro ou Voldemort? Voldemort. Muito marpica. Psicose. Aí não precisa nem falar muita coisa, né? Vamos lá de novo. Vamos pra cá. De novo. Cara, esse aqui... De novo Titanic. Não tem como, gente. Titanic é muito marcante. Muito marcante. Muito, muito. Aqui é... É foda também, tá? Não é como se fosse fácil, não. Mas... Mas é isso. Porra, mas de muito... De muito o Beijo Invertido. Isso aqui tinha que estar no Kama Sutra. Isso aqui tinha que estar no Kama Sutra. Tinha que estar lá. O Beijo Invertido do Homem-Aranha. Porra. É bom, é bom. É bom, Pulp Fiction. Mas... E essa cena do Pulp Fiction. Mas é muito melhor. Será? Será que vai? Será sim? O Toby quase morreu afogado com isso. Eu tô ligado. Ele tava de máscara, né, gente? Pula de máscara numa piscina. Essas máscaras que fecham aqui. Mentira, não pula, não. Pelo amor de Deus. Tu vai morrer afogado. Será? Não. Vai ser esse aqui. Que porra é essa? Vai ser esse aqui. Vai ser esse aqui. Look, I'm your father. Não. Aqui vai ser três homens em conflito. Agora o bicho começou a apertar, tá? A morte de Jack em Titanic ou o beijo invertido do Homem-Aranha? Beijo invertido do Homem-Aranha. Beijo invertido do Homem-Aranha. Darth Vader diz que é o pai de Luke ou o duelo final em três homens em conflito. Duelo final em três homens em conflito. E aqui temos uma semifinal, hein? Temos uma semifinal entre Homem-Aranha e Três Homens em Conflito. Vamos lá. Vamos pro outro lado. A cena da confissão em A Bruxa de Blair ou... Meu nome é Zé Pequeno. A cena da confissão em Bruxa de Blair. Sem sombra de dúvidas. Pica demais. Cena clássica de Cantando na Chuva ou... Eu Vejo Gente Morta. E aqui... É claro que a mais icônica é essa. Mas... Sou eu que tô fazendo a lista. Então foda-se. Temos uma outra semifinal agora. Vamos formar. Vamos formar a próxima semifinal. Mary Morrow e a cena do vestido ou Jackie Rose. Caraca, Titanic tá... Titanic tá em duas semifinais, hein? Duas semifinais. Será que vai pra final em alguma? Desculpa. Perdeu. Não tem como mais pra você, Harry Potter. E agora Psicose e Titanic. Bruxa de Blair contra os Seis Sentidos. E agora? O que vocês acham? Me diz aí. Seis Sentidos e a cena. Eu Vejo Gente Morta o tempo todo. Com que frequência? O tempo todo. Ou a Bruxa de Blair e a cena da confissão. Não é o filme, tá, gente? Que fique bem claro. A nossa análise aqui não é sobre o filme. Não é sobre qual filme é melhor. Se for pra dizer qual filme é melhor, minha escolha é a Bruxa de Blair. Mas qual cena é mais marcante? É mais emblemática? E aí, nesse sentido, eu vou ficar com o Seis Sentidos. Não tem como. Essa cena é muito marcante. Muito forte. Jackie Rose na proa do navio é muito forte. Fortíssimo candidato ao campeão. Mas pegou Psicose e a cena do banheiro. Não tem como. Não tem como. Pelo outro lado. No outro lado, nós temos Na primeira semifinal O beijo invertido do Homem-Aranha E o duelo final de três homens em conflito. E agora? Chegou com tranquilidade Chegou com calma No cantinho do ouvido Da morena E falou Beijo invertido do Homem-Aranha P Pica 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 Agora Seis Sentidos ou Psicose Duas cenas muito fortes Mas aqui nós temos um campeão, né? Aqui nós temos um campeão E aí fica difícil para o Seis Sentidos Temos um campeão Tá aí Ninguém viu? Ou será que viu? Ninguém viu? Ou será que viu? Curtiram o vídeo? Tchau 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 Tchau